E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ótimo. Então, mais um vídeo de unboxing, gente, pois é. O que é que eu falo? Estou até sem graça já, gente. Presente atrás presente, esse ano eu ganhei muita coisa. Eu não sei mais o que falar. Eu estava aqui gravando outro vídeo agora e chamaram lá fora. E chegou esse pacotinho, dá para ver que é presente, tá? Até com a fitinha do presente para fora aqui, ó. Dá para ver que é um livro fininho. E eu estou muito curiosa, gente. Eu não comprei nada, ninguém me falou nada. Não sei o que tem aqui dentro, o que me espera. Quem enviou? Desde já quero agradecer. Vocês já estão cansados, eu acho, de ver aí esses últimos unboxings que eu fiz. Eu estou tentando colocar, eu sempre tento explicar, gente, que eu estou tentando colocar pelo menos um vídeo entre um unboxing e outro. porque eu sei que é chato ficar assistindo só vídeo de unboxing, 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 unboxing. É chato. Eu, pelo menos, não gosto. Eu acho que ninguém gosta. Você entra no canal ali e é só unboxing, unboxing, unboxing. Então, assim, mas graças a Deus eu estou recebendo muita coisa esse ano, gente. É muita coisa mesmo. Graças a Deus. Eu estou muito feliz com o carinho de todo mundo, de todos vocês que estão me enviando esses presentes, todos. Não só quem manda presente, gente. O carinho mesmo aí nos comentários, assistindo os meus vídeos. Tanto comentário carinhoso que eu tenho recebido. E tem sido um ano maravilhoso para mim. Graças a Deus. E aí chegou mais um, tá? Então, eu quis gravar. Eu gosto de gravar. Eu gosto de abrir junto com vocês tudo que eu ganho, né? O que eu sei que vai ser livre. Eu quero abrir com vocês para vocês sentirem essa alegria aí junto comigo, tá? Então, porque vocês são responsáveis por tudo isso, né? O canal está aí subindo aos pouquinhos. Está bem pequenininho ainda, mas eu estou muito feliz. Quase chegando aí aos 800 inscritos nesse dia que eu estou gravando, né? Porque vai demorar um pouco para ir ao ar, gente. Porque, inclusive, já tem outros dois unboxings para ir ao ar. Ufa! Então, vamos lá, né? Descobrir. Desde eu já agradeço quem me enviou. Não sei quem é. Com certeza alguma coisa da minha wishlist, né? Porque ninguém entrou em contato comigo. Na wishlist já vem o endereço, tudo certinho. Inclusive, vai estar aí embaixo, gente. Sempre está aí embaixo na descrição. A minha lista de desejos. Quem quiser me mandar alguma coisa. Fico muito feliz mesmo. Muito. Vocês não têm ideia. Tá? Então, está aí embaixo. Ela está sempre atualizada. Minha lista. E os links, gente. Está na Amazon para a compra de livros ou de qualquer outra coisa que vocês queiram comprar. Utilizando o meu link. Vocês ajudam muito o canal. Ai, gente. Estou tão curiosa. Que delícia que é ganhar presente fora de hora, né? Oh, meu Deus. Olha o bilhetinho. Deixa eu já... O papelzinho de cima eu já vi que é o que... Fala que livro que é. Minha filha está aqui. Minha auxiliar, ela vai vir antes de mim. E tem o bilhetinho. Vamos ver se ela vai surtar aqui. Igual ela sempre faz. Ela sempre surta, gente. Ó, abri a caixa. Está embrulhadinho de presente. E é bem fininho mesmo, gente. Eu estou muito curiosa. É bem fininho o livro. Ai, meu Deus. O que será? Estou curiosa. Ó, veio o bilhetinho aqui e o bilhetinho aqui. Será que é o mesmo? Vamos ver. E aí? Minha filha está aqui. Ai, meu Deus. Será que eu vou gostar? É o mesmo bilhete, gente. Eu li só o comecinho aqui. Ó, quem será? Vamos ver quem me enviou primeiro. Este é um convite para desfrutar... Que isso, gente? Este é um convite para desfrutar da grande gesta. Gesta? Que que é isso, meu Deus? Ao ar livre. Prepare sua melhor roupa. E deixe os cinco sentidos apostos, Flaviana. Porque os rituais já foram iniciados. Que que é isso, gente? Se aceitar o convite, retorne no short do YouTube. Beijos de PV. Privada. Risadinha. Gente, que que é isso? Outro mistério? Igual páginas de Euterpe, será? PV é privada. PV. Mas é P ponto V. P maiúsculo, ponto V maiúsculo. Gente, que que é isso? Que bilhete é esse? Olha aqui. Não sei se vai estar embaçadinho. Ai, meu Deus. Tô curiosa e preocupada agora. Olha aquelas. A grande gesta ao ar livre. Ao ar livre. Os rituais já foram iniciados. Meu Deus. Vamos abrir, né? Vamos ver se o livro tem alguma coisa a ver. Vamos ver. É que é legal. Se tem alguma coisa. Minha filha tá querendo dar uma opinião dela aqui. Ó. Será que o livro tem alguma coisa a ver com isso? Se for, eu vou descobrir o que que é, gente. Ai, meu Deus. Tô muito curiosa. Que que é isso? Gente, me ajuda. Comenta aí, pelo amor de Deus. Eu vou acabar postando esse livro antes. Antes da hora. Por quê? Não sei se tem mais algum papel aqui dentro. Não. Ah, meu Deus. Que lindo. Esse livro tem um tempão que tá na minha lista, gente. Eu amo demais esse livro. O Menino do Dedo Verde, Maurício Drouon. Ai, gente. Esse livro fez parte da minha infância. Da minha infância. E eu reli tem um tempinho já. Já deve ter uns dois ou três anos. Que eu peguei na biblioteca da minha cidade. Porque eu queria matar a saudade, né? Porque eu lembro que eu amava essa história. Ai, eu reli. Coloquei na minha lista de desejo. Ah, gente. Obrigada. Bom, eu vou agradecer quem? PV? É, eu vou agradecer PV, né? Beijo de PV. Então, obrigada, PV. Meu Deus. Que lindo, gente. Esse livro é muito lindo. É muito lindo. É triste. Mas é lindo. Ai, que fofo. Olha só, gente. Tem ilustraçõezinhas. Ele é bem fininho mesmo. É bem gostosinho de ler. Ah, não. 126 páginas, gente. Ó. É muito lindo, gente. É triste, mas é lindo. É aquele livro que marca mesmo. Marcou a minha infância, gente. Marcou. Tá? Deixa eu ver se tem aqui de que ano que ele é. Ele é bem antigo. Porque eu li ele na minha infância. Deixa eu ver aqui. É eu me chamando de velho, né, gente? Não tem aqui de que ano que ele é, não. Enfim. Ah, gente. Lembrança tão gostosa da minha infância. Vou adorar reler. Provavelmente vou marcar algumas coisas aqui. Porque ele é bem interessante, esse livro. Editora José Olímpio, é isso? É, J.O. José Olímpio. Tá aqui embaixo, editor. Obrigada, PV. Meu Deus, eu vou ter que responder num short. Se aceitar o convite, retorne num short. Eu vou ter que aceitar, porque agora eu vou ter que saber o que é isso. Né? Então, eu vou aceitar. Vou gravar o short agora mesmo e vou aceitar. Né? PV. Obrigada, PV. Muito obrigada mesmo. Que delícia. Amei. Amei. Eu queria muito esse livro. Esse aqui é um dos primeiros que eu coloquei na minha lista de desejos. Tava lá embaixo, assim. Bem na pontinha. Obrigada. Eu amo esse livro, gente. Amo. Então, deixa aí os comentários pra mim, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que postar esse vídeo antes. Não vai ter jeito, não. Porque eu preciso que vocês me ajudem e descobrem o que é isso. Gente, que loucura. Obrigada, PV. Tô muito curiosa. Obrigada, obrigada. Vou aceitar o convite. Bora lá. Vou gravar o short falando que eu aceito. Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Deixa aí os comentários. Se já leram. Tchau, tchau. Obrigada, PV. Tchau, tchau.